Música Toda semana a Lamáquia participa aqui do nosso programa para tratar de vários assuntos da nossa agropecuária direto do Rio Grande do Sul. Bom dia Lamáquia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Dia a Dia Rural. Eu sei que você está aí na Expo Inter, né? Qual o balanço que você faz para a gente até agora aí dos trabalhos? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia muito especial a todos os telespectadores do Terra Viva. Estou com o coração aqui transbordando de alegria de poder fazer o comentário essa semana diretamente do Parque Assis Brasil da nossa Expo Inter. Nos dois anos mais difíceis da vida dos gaúchos do Brasil e do mundo, a Expo Inter mostrou a sua força e a sua tradição. Ano passado, a única no mundo que se realizou num formato híbrido não foi 100% digital, porque os animais e as pessoas diretamente envolvidas nas provas e nos julgamentos estavam no parque. E esse ano, já com um cenário muito melhor, e eu tenho usado uma expressão para traduzir esse momento, esta Expo Inter com vacina e sem vacina. Com vacina contra a Covid e sem a vacina da aftosa, porque o Rio Grande do Sul recebeu o certificado de zona livre de aftosa sem vacinação. Então esse é um marco histórico nessa Expo Inter. Nós estamos muito contentes com os resultados. 4.057 animais, quase o número de 2019, um número muito expressivo. O parque, há um clima de otimismo, de alegria. E eu acho que uma palavra que retrata muito bem essa Expo Inter é a esperança. A esperança da retomada da vida normal, a esperança da retomada dos negócios, da economia. Portanto, uma exposição muito simbólica e significativa, muito forte. O que de melhor há na genética da pecuária brasileira e latino-americana, passando por essas pistas. Eu estive ontem, ao longo do dia, em várias pistas de provas dos equinos, dos bovinos, dos ovinos. É espetacular o trabalho dos criadores e das associações. Realmente estão de parabéns os criadores de animais de raça, os pecuaristas gaúchos e brasileiros, por fazer esse trabalho e, a partir desse trabalho, no dia a dia, no campo, nas fazendas, fazer com que a pecuária brasileira seja a primeira pecuária comercial do mundo. Então, a FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, está em festa por ter podido ser protagonista na realização da Expo Inter do ano passado, nesta e estarmos viabilizando, então, essa importante exposição, os julgamentos, que são uma ferramenta de seleção genética para as associações e para a pecuária. É a partir deste trabalho importante que o nosso telespectador entenda, é a partir desse trabalho feito pelos criadores e pelas associações e dos julgamentos que nós conseguimos melhoramento genético. E conseguindo melhoramento genético significa, para quem está nos assistindo, uma carne de alta qualidade na sua mesa, na mesa do consumidor. A grande Expo Inter de 2021, então, nos dois anos de pandemia, a Expo Inter mostrando sua força e dando esse exemplo para o mundo, não só nas pistas, mas esses valores de dedicação, coragem, responsabilidade, esforço, trabalho, que são valores muito importantes para todos nós. Opa Máquia, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente fica realmente muito feliz e animado com a volta das exposições presenciais, sendo feita de forma muito segura também, né? Muito obrigado pelas suas informações e até a próxima oportunidade.